Olá, pessoal! Vou gravar aqui, porque eu não consegui gravar da outra bebê, tá? Eu, na verdade, eu me esqueci de gravar da outra, tava mexendo aqui e esqueci. Então, eu vou mostrar pra vocês nesse outro bebê que eu tô fazendo agora. É um kit Atticus da Laura Lee, coisa mais fofa, ele é muito bonitinho. Vamos lá, então. Pra selagem do bebê, tá? Como que eu vou fazer pra selar ele? Gente, a Gênesis, ela não fabrica mais os produtos. Só que como eu tenho Gênesis, eu ainda vou selar os bebezinhos com Gênesis até finalizar todos os meus produtos. Mas no mercado já existem outros, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, no vídeo, as outras marcas que vocês podem. Tem BC, tem Quebelka, tem Alvigol. Tem outras marcas aí no mercado que você pode utilizar pra fazer. Só que você tem que ver com o fabricante como que é a proporção. Gênesis, eu tô usando satin e mate. 80% de satin e 20% de mate, tá? Então, a proporção é essa. 80% de satin e 20% de mate. Pra eu poder fazer a selagem dessa pintura. O bebê precisa dessa selagem. Não pode só fazer a pintura aqui e deixar. Não, tem que ter a selagem, tá? Vou pegar aqui. Fica um olhinho. A Gênesis tem um olhinho aqui. Infelizmente, nós não temos mais. Mas existem produtos maravilhosos agora no mercado que a gente pode substituir a Gênesis aí, tá? Então, vou misturar aqui. E eu vou passar com o pincel e depois eu vou vir com a esponja. Esponja de lavar cá. Tá? Limpinha, novinha. Eu gosto sempre de usar nova. Então, eu corto ela menorzinha assim. Sempre gosto de usar uma esponja nova pra cada selagem, tá? Então, assim, vamos supor. Eu faço, tô aqui fazendo dois bebês, ó. Tô aqui fazendo dois bebezinhos. Então, eu vou usar a mesma esponja pra selar tudo. Os braços, os corpinhos e tudo, né? Porque o Aticus, ele tem um corpinho. Ele tem o torso. Aqui, ó. Ele é assim, né? Aí tem um corpinho de tecido aqui por dentro. E ele é assim, ó. Tá vendo? Aí, usa a mesma esponjinha pra selar tudo. Mas, aí eu pego e descarto ela depois, tá? Porque fica resíduo e tudo aqui. Eu não... Eu, pelo menos, não gosto, tá? Mas isso vai de cada um, tá bom? Então, pincelzinho. Aqui. No rostinho, eu não passo na parte de trás, porque eu vou implantar, tá? Então, eu não passo na parte de trás. Eu passo na parte da frente. Vou pegar uma quantidadezinha aqui. E vou, ó, espalhar. Eu não deixo camada grossa, tá? Porque senão, não assa, né? Não cura direito. Só em alguns pedacinhos só. Que eu dou uma levadinha só de produto. Mas, ó. Pego o pincelzinho pra passar em todos os cantinhos, né? Gente, eu passo até aqui atrás da orelha. E até aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui. O resto eu não passo na parte de trás. Passo o pescoço também. Aqui. Agora, aqui onde vai o cabelinho, eu não passo, tá? Aqui, no narizinho, eu passo um pouquinho aqui. Tá bom? E agora, eu vou vir com a esponja e bater a esponja. Bati a esponja. Vejo se não tem nenhum tipo de acúmulo. Se tiver, eu venho com um pincelzinho menor e tiro. Bati, gente. Agora, eu espero secar. Tô fazendo isso aqui à noite. Espero secar de um dia pro outro. Umas oito horas, mais ou menos, secando. Ao ar livre. Depois, eu coloco no forno. Tá? Aí, vai ficar com a pintura toda selada. Faço isso nos braços, nas pernas e deixo secando. No outro dia, eu coloco no forno. Tá bom? É de... Em torno de dez minutos a cento e vinte e cinco graus. Duas, três vezes. Até eu passar a unha assim e ver que tá... Não tá esbranquiçado, nem nada. Não tá saindo arranhado, nem nada. Tá? Eu passo a unha devagarzinha assim na peça inteira. Pra ver se tá realmente selado. Tá bom? E é isso. Depois, eu volto com a bebezinha morga mesmo. Com o implante de cabelo. Beijinhos. Até o próximo.